Ué, pessoal, eu sou a mão, o negócio é o seguinte, tem um maluco correndo atrás da gente no Minecraft, um maluco de boca aberta, feio, feio que dói. E para fugirmos desse maluco, devemos fazer computadores, escapar dele das piores fãs possíveis, botar um código numa porta e conseguir fugir com vida. Eu espero que vocês sejam prontos pra esse vídeo. Deixe seu like aqui embaixo se você estiver pronto pra essa jornada. Sente do meu lado, comenta aqui pra mim o que vocês acham desse monstro maluco e se vocês gostaram do vídeo. E venha comigo, vamos ver a aventura. Bom, galera, estamos reunidos aqui nesse estabelecimento, fiquei sabendo aí que eu tenho um amigo. É a Amanda. Amanda, tá tudo bem? É a Amanda. Que rodão, família, que tá bom. Eu acho que a gente precisa mexer. Quando eu falei, é a Mara, ela falou não. Oi, Eric, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, vamos fazer juntinho os nossos computadores. Oxê, eu tenho que clicar no botão direito aqui? Aperta o botão direito quando aparece lá pra você apertar o botão direito. Bom, Eric, a gente tá usando aqui os dados, né, você pode ver aqui que tem, ó. Meu Deus, o João tá indo a Amanda nesse computador, tem uma foto aqui. Pois é, eu acho que o primeiro a morrer deveria ser o João. Eu acho que você poderia entregar ele. Você vê como a pessoa que ia acabar com o relacionamento, né, Mara? Mara, eu já falei, eu sou casado, Mara! Uai, mas essa foto aqui... Quer ter no relacionamento, tá vendo, Amanda? Mata ela aí, Amanda. Não, mas vocês já ouviram... Eric, foi você? Aperta um pouco antes, Mara, aperta um pouco antes, tá? Tá bom, vai terminando, vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil. Ué... Marinha? Eric, foi você, não fui eu, não fui eu. Eu tô assistindo no mapa ainda, porque eu saí. Você saiu do mapa? Ele já fugiu, ele já fugiu também. Ah, entendi o que funciona. Ô, toca uma música mó legal quando tá perseguindo alguém. Sim, né, brother? Gostei, gostei. A gente consegue, vamos terminar. Eu tô muito... Mara, cara, boa noite! Ei, meu querido! Oi, galera! O cara é um falso! Vou falar, Amanda, ele seguiu o corredor reto. Meu Deus, você tá tão linda. Bora conversar com ela, Mara, tu tem crédito pra conversar com ela. Puxa, eu não. Ih, errou, foi? Não, fuja não, Vecca. Errou de novo. Eric? Estou distraindo ela. Ah! Entendeu? Entendeu? O que é isso, Mara? What is that? What is that? Eu estou passando, não quero interromper o Fala Fala de vocês, tá? Volta. Você tá tão bonita hoje, eu queria saber... Eu tô, né? Esse batom é novo? É. Eu vou saber também se você negocia uma alma. E se você negociar, eu te dou uma alma. Tenho uma alma que eu sei exatamente onde é que ela tá, viu? Ih, não sou eu não, não sou eu não. Não sou eu não. Não, quem que é? Se você seguir reto aqui, entrar nessa sala, você vai descobrir. Confira em mim. Caraca, maior migué do mundo, brother. E eu errei o copo todo 20 vezes. Ah, mas tu vê quando eu erro aí, né? Hum, vejo. Tristeza pra mim, então, né? E aí, já fica a roda aqui pro lado. Ah, Mara, dá pra trás. Eu trai tu ali, Mara. É, eu já te entreguei. A tua alma foi a tua que eu vendi. Não, não foi a minha. Eu acertei tu confuri aí. Foi a sua alma que eu vendi. É, eu mandava na mesa aqui. Não te tô achando pesquisa. Não te tô achando pesquisa. Não te tô achando pesquisa. Cara, é difícil aceitar, né? É, mãe. Eu tô embaixo ali, ó. É, cara, olha aqui. Ah, não, não, não. Ah, foi bom. Puxa a pistola aí. Acabou a pistola. E essa pistola aqui? Eu não sei o que tá acontecendo pro lado de lá, mas eu tô aqui, ó, vendo notícias da UOL. Qual a notícia mais recente? Um namorado mata namorado em perseguição louca dentro de um laboratório. Não acredito. Ah, anotei isso aqui também. Que coincidência. Ah, não sou eu, não sou eu. É ele, é ele, é ele. É ele quem? É ele? Mas eu não acredito nisso. Ah, tá aí, puta bom. Eric, você tá me fazendo de otária. Eric, você tá fazendo isso? Ah, não sei. Aí eu também não sei. Eu tô correndo agora. Se você, aí eu não sei. Beleza. Agora... Caraca, mas tá difícil, hein, amor. Tá difícil, Vidinha. Gente, quando a gente vai saber quantos computadores acabaram? É, quando fizer quatro. Pera aí. Tá difícil o quê, Amanda? É porque erraram o computador e falaram, Amara, tu errou. E então ela tá vindo pra cá. Amara, ela tá vindo pra cá. Mas que tu errou tudo aí, sobra pra mim. Eu errei não, viu? Nunca errei isso aqui. Pô, então fica aí que eu, ó. Tu tá no armário? E tu tá saindo. Amara, ele tá no armário, ó. Ele tá naquele armário ali, ó. Essa aí, pode matar ele. Ablo mesmo. Ele seguiu ali, ó, pra direita. Eu vou seguir ele. Ablo mais de pertinho. Ablo mais de pertinho aqui. Amara, tu tá ligado? Se tu cair que vai te cuidar, sou eu, né? É, tu é um amigo mesmo, hein, cara. Oi, Eric, beleza? Ixi, tô de bola. Não foi mesmo, tu não errei o computador, tá ligado? Eu não errei nada. Eu não errei aquele computador uma vez. E como é que ela soube que era tu ali? Porque você trouxe ela, você... Eu nunca vi que era pra trazer tanto. Meu Deus, velho. Caraca, Amanda, pelo amor de Deus. Gostasse? O salão de beleza tava fechada? Tava. Tava fechada. Não vai rogar a taverra! Ele sentiu uma voz na real. Caraca, meu. Não acredito que você fez isso com ela. Paco? Caraca, a animação do chão pulando. Muito bom, velho. Guiãozinho, pelo amor de queira. Ai, velho. Mano, já pegaram o que que meta vocês aí, velho? Eu peguei. Tá trazendo ela pra mim. Ah, eu tô. Eu tô pegando alguém pra trocar aqui comigo. É? No total, eu fiz dois computadores. Alguém fez alguma coisa mais? Ah, você fez dois computadores, assassinou os amigos. Eu diria que você fez bastante coisa. Eu queria saber se alguém também fez alguma coisa. Eu estou fazendo, Marinha. Caraca, a Mara reclama muito, né, velho? Eu não reclamo não, eu tô perguntando. Se ela reclamasse o mesmo que eu fizesse, aliado, eu tinha ganho. Mara, é essa arma aqui que tá sem bala. Tu fez como pra carregar? Sem bala, mano. Não carrega. Não carrega o quê? Eu achei esse negócio de carregar aqui. Não, aperte o botão dele. Ih, foi, carregou. Carregou? Ah, mano. É, gente, falta mais um computador a pena. É, mano, eu coloco aqui, pô. Tava boa da hora aqui, o vigilante da mesa. Como é que o João pulava? Ah, o João pula assim, nos buracos. O Mara acabou de bloquear a nova habilidade. O que foi isso, meu Deus do céu? A saída pode ser aberta. Venha, venha, venha. Oi, João. Tu me viu? Tu me viu, me viu? E aí, véi? Eu não te vi, não. Eu tava do seu lado. Erick, você tá do meu lado? Ah, Erick, você tá do meu lado? Roda na mesa, roda na mesa. Aqui, tu na mesa, na mesa. Tu não viu, não? Ô, Amanda, os dois fugindo, Amanda? É o que? E deixando? Mas é uma questão vingança pra resolver, sabe? Vingança? Mano, eu não te fiz nada. Oxe, caiu. Olha, gente, tô morrendo, tá? Morri. Caiu de chão. Portal, abrir o portal, abrir o portal, Erick. Para, mano, puxa o porto, filho. Olha, eles vão deixar, gente. Eu tô aqui jogada no chão, gente. Quem é você? A salvação tá na minha frente. Quem é você? Vocês não são meus amigos? Reto, Erick, reto. Colocou a arma. Você tá segurando. JV, aqui, atrás, aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Cadê a arma, brother? Eu tô, não. No chão, no chão, no chão. Na verdade. Gente, eu tô morrendo, tá? Morrendo? Cadê? Eu estou morrendo também. Ópa. Eu tô morrendo também. É, João, tu vai morrer também, se brincar, viu? Morrendo também. Estou morrendo também. JV, JV, preciso dessa arma, JV. Ô, brother, eu preciso achar onde é aquele lugar lá que tu mostrou. É o que é, Erick. É eles que tu tá campeonando. JV, cadê a arma? Infelizmente, sua família vai sofrer. JV, calma, calma. Ah, mano, tu precisa ficar sentada em cima do meu corpo, cara? Preciso. É que cê é muito bonita. Não, mano, cê não precisa ficar sentada em cima do meu corpo, não. Vai ser tão bonita. Caraca, vai escovar o dente, vai, tá com um bafo enorme. JV aqui hoje também. Ai, gente, me ajuda. Por favor. Tem um Erick. Você me salvou, Erick, me salvou. Ai. Tem outra. Eu trabalho em equipe incrível. Mas acho que ela não vai deixar isso em branco. Não deixarás, não deixarás. JV! O Erick pegou e tá correndo. Oxi. Não vai, não vai! Meu Deus, meu Deus do céu. Acabou a bala. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Gente, vocês vão me deixar, não me deixam não. Eu vou embora, JV. Eu vou embora, JV. Eu vou embora, JV. Gente, eu vou embora, não dá, não dá, não dá. Vocês vão me deixar. Não dá, Marinha. Cadê, cadê? Cadê? Tá recarregando? Pá! Eu não acredito. O Erick, vocês vão embora mesmo. E me deixaram para sempre. É ele que foi o primeiro a fugir. Uuuuuh! 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 Oxi. Ô, Amanda, mijou no corpo que é melhor. Dá a mijada em cima logo pra ninguém chegar perto. É, igual um cachorro, vai. Mija logo em cima pra ninguém chegar perto, mas... Eu também. Bota, bota. Cadê? Eu sei que nem um aqui, eu tô sentindo o cheiro. Queria tanto voltar à vida. Queria. Caraca, tu não... O que é isso? Ah, não. Você caiu na armadilha, Amanda? Mara, Mara, corre, Mara! Pera aqui. Corre, 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 corre! Para, JV. Não, tá bom, pode sair, pode sair, vai. Ela tá caindo na armadilha. Não, 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 Mara, 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 Mara! Pare, JV. É bom, vamos fugir, Eric. Mara, 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 Mara! Ah, se eu não me pare, eu também posso. Ah, eu matei nem! Vai puxar mesmo, JV. Você vai ter que me abandonar, Eric. É o meu fim. Ai, eu tô sentindo as minhas forças ir embora. Cadê? Eu tô sentindo as minhas... Ai, eu não tô... Ela tá atrás de mim, vai. JV. Pare com isso! Eu não sei, eu podemos... Pô, Mara, Mara! Oi, gente, eu vou sair nessa porta aqui que apareceu na minha frente, ó. Ai, eu vou fugir. Fugir! É, Jão, como é que tá o poder cinético aí, cinético? Mano, tô brincando aqui. Galera, o moço pode ativar, galera. Pode ativar o moço, pode ativar o moço. Como é que tá o poder telecinético aí, viu? Vale, eu usei muita força, usei muita força. É, deve tá com a dor de cabeça ainda. Não, dor de cabeça que ele vai sentir daqui a pouco. Ih! Oi, gente. É, então, eu queria saber qual amigo de mim vocês são. Olha, eu falei dessa última partida aí, não sei não, hein. Por que você quer saber isso? Ah, curiosidade, né? Dá pra fazer o mesmo PC? Broder, você pode ficar falando de ninguém que tá fazendo PC, Broder? Não, eu tô perguntando. Dá pra fazer o mesmo PC? Gente, eu posso usar o PC com vocês? Vocês estão fazendo algum PC? Não, não, não. Não tá fazendo nada, não. Não. Não, eu estou, na verdade. Eu tô. Vocês estão no computador jogando juntos? Não, 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 não tá jogando, não. Não, Paul. É, eu tô jogando nozinho. Mano, sai do meu PC, Broder! Atrema rápido, boa, galera. Eu fico mó triste se vocês estivessem sem mim. Quando estiver nos 80%, vocês vão errar o botão direito. Eu não quero. Gente, vocês estão fazendo... Cala lá, já errou. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu, velho. Mara, mostrou você, né, Mara? Não, não mostra. Opa! Tudo bom? Ai! Ai! Como é que sai do PC, Broder? Eu tenho que aprender. Tudo bom? Opa! Ela não fez barulho, ela não fez barulho. E aí, estamos de volta? Ela não fez barulho. Foi, foi. Estamos de volta, João. Ela vem atrás de novo, velho. Sai daí, Amanda? Sai daí, Amanda? Foi aqui que eu morri. Foi aqui que eu morri. Ela falou que eu fui sua amiga. Parei. Eu parei. Eu fui sua amiga. Reparação histórica. Uai, que isso? Saia o quê? Tá falando o quê pra mim? Não vem atrás de mim. Não vem atrás de mim. Não fazia aí, mano. Saia pra mim. Saia! Oxi, me expulsando da minha região. Hum, da minha região. Nunca, nunca. Quem tu és? Me diga quem tu andas, que direi quem tu és. Me diga quem tu és. Eu sou o Henrique. Eu sei que tu andas. É, então, isso daí é aquilo. Oxê. Travou, menino. Gente, tá tudo bem? Oxi, achei um... Nossa! O que é isso? Eu senti na minha orelha! Quem foi? Ah, cara. E agora? Foi você, você! Vem! Eu e você, meu chapa. Eu e tu. Tudo e eu. Tiro? Ai! Tu e eu. Que susto. Eu e tu, hein? Espera um dia eu conseguir matar você pra você ver. Espera um dia eu conseguir pegar você. Você vai, você vai. Eu vou pegar você o dia! Mara, sou casado! Enquanto eu pegar! É, não tô entendendo essa conversinha aí, hein. Eu tô ali! Eric, eu descobri uma coisa. Você descobriu alguma coisa? Eu tô aqui, né? Bom. Volta, volta. Volta no ver esses corredores aqui. Galera, ô, 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 ô. Puxa a mão, puxa a mão, puxa o mão. É isso aí, gente. É isso aí, gente, beleza? Oxi, galera. Que história é essa? Vamos mostrar uma coisa aqui, ó. Oxi, meu amor! Onde é uma habilidade nova isso aí, cara? Três anos que eu ganhei esse ano, três anos. Você se esfregou o negócio, a Olimpíada desse ano, né? Não, esse ano eu vou vir forte aí. Tô na boa aqui, hein. A banda corre. Esse ano é, tipo, essa situação aí. Dá pra escutar, tá. Você é? Oxi, aí, brother. Tranquilo, assim… O que é, beleza? Perdeu nada, perdeu nada, ela foi atrás de outra pessoa, ela foi atrás de mim. Quem é esse homem aqui? Galera, você não começa a pensar, como a gente sai dele? F. F de morrer? Amanda, você tá me fazendo de boba? Não. Amanda, você não tá me fazendo de boba? Não. Ué, Amanda, tá do meu lado aqui? Eu acho que ela tá me fazendo de boba. Eu escutei o grito dela pelo microfone do JV. JV. Peraí. Tem que ficar sentada aí, Amanda, na remédia de Tânia, quando você me fez de boba. Eu não te fiz de boba, não. Você me fez de boba quando eu confio em você e você me matou. Ei, calma lá, não foi bem assim. Ué, só eu e o João caí, ué? O João não caiu, não. O João nunca caiu. O João nunca caiu. Cara, eu caio. Cara, mas falar que onde eu caí ali, tá ligado, tem eu e minha salvação. É, Amanda que ela tá olhando pra vida dela, bem ali. O Bruno deve ficar olhando mesmo. Acho que o João tá indo aí agora, né? Acho que eu vou ir dar uma olhada. Vai dar uma olhada mesmo. Ninguém vem me ajudar, cara. Mentira, eu sinto cheiro. Cheiro de ovo podre, é ele. É isso aí, viu? É isso aí, viu? É isso aí, viu? É que você tá tremendo, né, Eric? Tô tremendo porque eu não sei onde eu estou indo, eu não sei onde você está. É, você não sabe onde eu estou, tem certeza? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não sei onde tá o negócio, Amanda. Na frente dela. Na minha frente, eu tô olhando pra ele, tá ligado? Ah, então não sou eu, então. Agora, cadê o pessoal? Onde estão que não me salvam? É que o Anderson falou o quê? Aí, pelo amor de Deus! Mano, tem vários, tem vários, tem vários. Ai! Eric! Mano, eu fui na direção dela. Hello, Eric, my friend, Eric. Cadê a Amanda que tava aqui sentada? Acho que é a Amanda. É a Amanda. Vai. Eu passei em uma sala, Eric. Como é que a gente vai resolver isso aqui? E aí, beleza? Saia! Eric! Eric! Eric, seus amigos não vão te salvar! Vem dar pro lado do mal! De la força, Eric! Se os amigos não ligam para ti! Liga, liga, liga! Eu ligo, Eric! Eu! Que é isso, velho? Eu, Eric! Eric! Eric... Aí, tá tendo uma confusão massa. É rolê isso aí, hein? É... É... Mano, parece noite do terror, cara! Pelo amor de Deus! Eric! Eu acho que tem alguém passando mal, velho. Oxi! Oi, João! Tu vai mesmo fazer... Eu tô do lado de um homem, ué! Oi, Marinha! Dá freada aqui pra dar um amigo fô! Não, não, não! Existe! Que carro que tá sempre... Ai, não tem arma! Não tem bala! Ai! Ai! Ai, Andréla! Ai, Andréla! Eric! Tu me deu três tiros? Ei, acabou bala! Tu me deu três tiros! Joguei, joguei, joguei! Que, que, que? Eric... Eu não matei nem nada, velho. Oxi, velho! Onde será que tá o Eric? Ai! Ai, ai! Cara... Você reviveu! Eu te matei, você voltou à vida! Eu revivi? Nem nada, guerreiro. Eu tenho certeza que eu escutei o barulho de um Tottenham! Caraca! Calca! O cara tá muito avançado, velho, isso aí. Não, eles estão num jogo ali que... Apenas eu e ele! Você quer que eu saiba aí, pessoal? Deixa tranquilo. Não. Volta! Continua, continua aí. Volta! Não, 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 não! Não! Quando eu te pegar, você vai ver, velho! Oxi! É isso? Cadê o Eric? Pra onde que ele foi? Ele é casado, viu? Será que ele tá... Ô Eric, tá aí? Oxi, cadê tu? Ixi! Eu tô no chão. Ah! Ixi, cara! Ele é pulado, ele tá derrubado! Você quer um chá? Vou pegar uma água pra você, viu? Obrigado, meu irmão. Agradeço. Gente, o Eric tá no chão ali, tá? Um amigo de vocês. Ah, é. Todo dia é isso, cara. Todo dia! Todo dia é nada. É a primeira vez que ele tá deitado descansando e eu acho que ele merece um descanso. Oxi! O problema é que eu estou sangrando, gente. Eu preciso de uma ajuda. E aí? Tá? E aí, tranquilo? Como é que a gente vai fazer? A gente? É. Nossa Senhora. Respondendo aquela pergunta lá, Mara. Eu acho que eu não tenho amigos, não, agora, viu? E aí? Eu não falei que você não tinha! E aí? Pela... É aí. Ó, a Mara tá aqui atrás, tá? Filha daí. Aham. Marinha... Tu ousa me dar um susto desse? Mas ela tava meu. Tava não. Vai, faz computador aqui, vai. Salva o Eric. Gente, vocês não estão fazendo computador, é? Não. O que que é computador? Ela joga pelo Xbox. É um que você acabou de errar lá. É não. É. Tenho certeza que é, Amandinha. Não. A Mara tá em mim! A Mara tá em mim! Óbvio que ela tá em tudo, né, mano? É a mãe do Solta e patroa. É mim, é. Ela veio cuidar de mim. Eu fiz o que vocês não fizeram. Vi cuidar do amigo de vocês. Foi, né? Ou foi consertar o que você fez? A Mara errou computador. Derrubar o nosso amigo. Oxi. Oxi, o que é isso? Era o Eric Poké, meu amigo. O Eric tem teto, obrigado. Eu sei. Morrendo. Oi, João. Tô morrendo. É, fica sentadinha aí, cuidando disso aí. Eu vou trazer sua namorada pra ficar com você, viu? Não. Que namorada? Amanda. Amanda, Amanda. O Kit Mat tá na frente dele. Pega e me salva. Não! Foi ideia boa hoje, né, amigos? Só tem ideia boa aqui, né? É, né, Amanda? Amanda... Oi. Cadê? Caramba, eu vim te salvar. Não! Deitadinho juntos, os dois, cara. Ela foi em brinco. Foram juntinhos... Não! Só falei. Não. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui! Se vocês quiserem mais desses vídeos, eu correndo contra a história. Esse louco tentando fazer computadores e aqui é para fugir. Não se esqueça de comentar o máximo possível o que você achou desse vídeo. Eu adoro ler o seu maravilhoso comentário. E divulgar pro máximo de pessoas possíveis. Não esqueça de dar seu like, que é super importante. E voltar para o próximo vídeo. Então, beijo pra vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!